Já estamos de volta a 11 horas e 41 minutinhos, já indo aí pra Tarde Gostosa. É um prazer estar aí na sua hora do almoço, viu? E nós estamos aqui na nossa Copa com o nosso amigo Cia. O que é isso hoje que a gente tem aqui no nosso Agora Premiado? Bruninho, hoje eu trouxe um bolo especial, bolo vulcão de chocolate belga e duas caixas de brigadeiro gourmet, tá pessoal? Mexicando entre o leite ninho e o chocolate belga. Olha só o gato da noite. E quem vai estar concorrendo a isso, Bruninho, é o telespectador que está ligando no 3307-3950. Não diga, alô, diga, se a brigadeirinha difícil é comer só um. O que ele disse que falou? Repita. Repita, não teve, repita. Repita. Você vai ligar e vai dizer, se a brigadeirinha difícil é comer só um. O que? Repita. Já falei, meu amigo. Se a brigadeirinha difícil é comer só um. O que? Beleza? Repita, Bruninho. Até daqui a pouquinho aqui, viu? Liga, 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 liga. Márcia. Deixa comigo, Bruninho, que o Bruno, ele apresenta o programa com a gente às 10h50, mas antes disso, ele chega aqui 6 horas na TV. Chega às 5h20, fica fazendo visagem pra minha boneca que tá aqui no nosso estúdio, pra poder sair pra fazer as notícias da manhã e trazer pra gente, pra você que é do outro lado ficar muito bem informado. E a primeira notícia que a gente traz do Bruno Fosseca é que um homem morreu e teve 30% do corpo queimado depois de uma explosão de gás na casa dele no Novo Israel. Detalhes, foi no dia 4 de janeiro. Duas outras pessoas ficaram feridas, mas passam bem. O Bruno conta esses detalhes pra gente e a gente vai trazer a informação pra você que ano passado também teve duas grandes explosões com gás de cozinha e que também teve muitas vítimas. É destaque que a gente traz aqui na tela. Olá, bom dia. Depois de nove dias internado no hospital 28 de agosto, o pintor Rogério Freitas dos Santos, de 30 anos, morreu na madrugada dessa sexta-feira. A vítima teve 30% do corpo queimado após uma explosão causada por um vazamento de uma botija de gás. O incidente aconteceu no dia 4 de janeiro, na casa onde a vítima morava, localizada na avenida Sucupira, comunidade Santa Marta, no Novo Israel, na zona norte aqui de Manaus. De acordo com os familiares do pintor, um cunhado e uma sobrinha de Rogério também ficaram feridos e continuam internados na unidade de saúde. A cunhada da vítima disse que no dia do incidente, a válvula do registro da botija de gás quebrou e houve um vazamento. Após Rogério e outras duas vítimas conterem o vazamento, aconteceu uma explosão na casa devido ao contato do gás que estava acumulado no local. Após a explosão, as vítimas foram socorridas por outros familiares e levaram para o hospital Delfina Aziz. Depois foram transferidas para o centro de tratamento de queimados no 28 de agosto. Ainda segundo a família, o cunhado e a sobrinha da vítima não correm risco de vida. Rogério não resistiu e morreu no início da manhã de hoje. Ele deixou a esposa e três filhos. O corpo dele deve ser sepultado no estado do Pará. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. No ano passado, nós tivemos também dois grandes casos de vazamento de gás e que acabou deixando várias pessoas feridas e causou um trauma aqui, um alerta para todo mundo. Seis pessoas ficaram feridas no vazamento de gás que aconteceu na Compensa, em abril de 2017. Logo depois, em maio, uma mulher também ficou ferida depois de uma explosão de gás na casa dela, na zona norte de Manaus, Cidade Nova, na zona norte. Ou seja, o que a gente vê com tudo isso e qual é o resultado, o que a gente precisa tirar nessas notícias tristes? A borboleta que está lá no seu gás de cozinha e a borracha, elas precisam ser vistoriadas periodicamente. Você não pode estar lá, comprar uma borboleta e comprar a mangueira e deixar na sua casa e nunca mais olhar para ela. Tem prazo de validade. A mangueira tem prazo de validade. A borboleta também tem e é imprescindível que nós tenhamos esse cuidado porque quebrou a borboleta, no caso do senhor aqui que acabou morrendo depois de dias internado, a borboleta dele quebrou, começou a vazar gás, ele teve que botar uma chave de fenda, mas já tinha vazado gás e acabou explodindo o que já tinha espalhado pela casa. Então, é imprescindível que nós tenhamos esse cuidado e principalmente o gás de cozinha, ele tem que estar do lado de fora da casa. Essa que é a principal recomendação. Fica do lado de fora da casa o gás de cozinha e do lado de dentro fica a borboleta e a borracha e é importante que se tenha o cuidado de vistoriar esses aparatos para você poder usar o gás. 11 horas e 45 minutos, vem pra cá, Bruno. Meu Deus, eu vi! Vocês estão vendo essa boneca? Dá um close aqui, gato. Tira o cabelinho do rosto dela. Vocês estão vendo essa boneca? Tira o cabelinho do rosto da minha boneca, que eu ganhei da comunidade. Márcia, ela ganhou da comunidade. Ok, lindo, lindo, maravilhoso. Pera aí, deixa eu falar, deixa eu falar aqui. Grazilda! Eu queria falar com você que está em casa. Cristiano Moreira, essa boneca aqui não é de Deus. Ela é? Ela não é de Deus. Ela fica pendurada, ela fica pendurada aqui no nosso computador. Cuidando do meu computador para quem está usando. Agora olha bem, olha bem para a boneca. Olha bem para a boneca. Isso aqui não te assusta, esse dia olhando? Claro que assusta. Segura a boneca aí, Cia. Segura essa boneca aí. Uma ameaça que foi detectada. Essa boneca eu não quero mais aqui na redação, estou avisando. Depende-se. A pessoa chega 5 e 20 depois de uma noitada. Passou a noite toda lá. Está bom, Nilza, está bom. Olhando as coisas. E aí, chega a se assustar com a boneca. A minha boneca é de Deus. Claro, essa boneca é sinistra, cara. Ele fica violando o meu computador. Desculpa para você que deu o presente. Um beijo no seu coração, mas eu me assusto. Não é sinistra. Não, mamãe adora a Grazilda. Mamãe adora a Grazilda. É Grazilda, Ana Vé. Grazilda Fonseca. Pronto. Grazilda Fonseca. Essa boneca não está mais aqui. 11h46. Para, não vai dar fim na minha boneca. 11h46, é hora de quê? É casa agora. Emerson vai entrar agora. É só uma entradinha, viu, Emerson? É uma entrada pequena. Qual o nome da rádio do grupo Rama Neves de Comunicação? Rádio Nativa FM, sintonia 95.1. Está aqui, ó. Oi. Eu vou até sair. Ativa. Eita, coisa boa. É muito bom ouvir um sertanejozinho, né? Oi. Vamos lá com Emerson. Emerson Santos. É contigo. Olha, eu estou diretamente do Riacho Doce. Olha, porque hoje tem um quadro na minha casa. Agora, você quer o quê? Você quer pinto? Você quer queijo? Qual que você quer? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Onde é que está o queijo? O queijo está 20 reais o quilo. Qual é o seu nome? Diomário. Diomário? Romário? Diomário. Romário? Diomário. E o queijo está quanto? O queijo está 13 reais a bola. Olha, que maravilha. O senhor quer pinto ou quer queijo? Eu quero queijo. Quer queijo. Olha aí os pintinhos aí, ó. Tem pinto aqui, tem todorna. Olha só que bacana, tem uns pintinhos aí. Olha, eu já estou aqui na principal. Porque daqui a pouquinho eu vou estar, vem comigo aqui baixinho, eu vou estar aqui nesta rua que é a Fábio Lucena. Essa rua aqui que é a Fábio Lucena. Quero saber se tem alguém assistindo o programa agora, hoje, ao vivo, no quadro, na minha casa, agora. Quero ver se está assistindo. Sai aí na rua. Eu quero ver se tem alguém assistindo. Olha, tem gente ali, ó. Está rindo, né? É isso aí. Fábio Lucena. Essa é a rua. Está assistindo aí, ó. Está assistindo. Está todo mundo ligado no programa agora e também na TV em tempo. Não esqueça a senha. E, é claro, no oferecimento da melhor loja de Manaus, variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. O menor preço no material escolar você encontra no Salmo 91. Ontem eu estive na loja conferindo todas as promoções, todas as novidades. Para você, leve a sua lista de material escolar. Tenho certeza absoluta que você vai economizar tempo e dinheiro. Então, pensou em economizar? Pensou em comprar material escolar? Vá na número um, variedade Salmo 91. Agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Emerson Santos. Você está desafinando o negócio aqui. Eu afinei os dois filhos de corda dessa ponte e ele está fazendo. O coisa dos negócios aqui. O coisa dos negócios. E aí, está preparando o nosso descrito final para o final? Não, na hora sai. Ah, na hora sai. Isso é dor, né? É. Se ensaiar, não dá certo. Então, tem que fazer na hora. É igual aqui, quando a gente ensaiar, a gente não fala nada. Eu adoro fazer programação vivo, que eu acho maravilhoso. Eu também adoro. Quando é ensaiar, a gente leva uma tarde. É da hora, porque a Nilza, que é a diretora, manda eu fazer uma coisa, eu faço ao contrário. E aí, já era. Eu levo o bronco aqui do nosso cinegrafista máster, do diretor de TV, da Nilza, de todo mundo aqui. De novo! O que foi? Nada, vai. Vamos lá. Eu estou carente. Eu estou carente. De novo! De novo! Deixa ela pra lá, deixa ela falar, isso é por inveja eu sei. Isso é por inveja eu sei, isso é inveja que ela tem de você. Pode apostar, alegria, ela quer tomar tudo que eu conquistei. Opa! Eu conquistei com trabalho, suor, sacrifício e dedicação. Só eu sei onde foi que eu pisei e nunca troquei os pés pelas mãos. Se toca e me erra, meu bem, vai ver se pega alguém e aceita que eu tô por cima e não tem pra ninguém. Deixa, deixa ela falar o que quiser de mim. Deixa, deixa ela falar de mim. Mal sabe ela que eu estou um pouco me lixando. Deixa, deixa ela falar o que quiser de mim. Deixa, deixa ela falar de mim. Mal sabe ela que eu estou um pouco me lixando. Meu tempo e o lugar de sabado traz mais um balde pra mim. Meu tempo, meu tempo e o lugar de sabado traz mais um balde pra mim. Meu tempo e o lugar de sabado traz mais um balde pra mim. Meu tempo e o lugar de sabado traz mais um balde pra mim. Meu tempo e o lugar de sabado traz mais um balde pra mim.